Temos uma tonelada, muitos jogos incríveis confirmados para chegar ao Xbox Game Pass daqui a pouco, em 2025. É só jogão aí já confirmado para você jogar aí no seu Xbox, PC ou até na nuvem com o Xbox Game Pass Ultimate. E agora você vai conhecer todos eles. É isso aí, bora para mais um vídeo aqui no canal do seu Xbox. Muito obrigado pela sua presença por aqui. Já não esquece, vai deixando o seu gostei, o seu like é muito importante para ajudar com o meu trabalho aqui no canal aqui no YouTube. E também não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade do Xbox por aqui. Vamos já começar com tudo aqui com esse jogo chamado Atonfall, que é um game de ação em primeira pessoa, publicado aí pela Rebellion, a mesma de Sniper Elite. Ele vai ser lançado em março de 2025 e chega direto no catálogo do Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, tanto no Xbox Series X, Xbox One também, PC e também vai ficar disponível na nuvem. Um jogo que parece bem legal, uma ambientação muito massa. Ele usa o mesmo motor gráfico usado na série Sniper Elite e ele tem também ali uma pegada meio retrofuturista. Você está ali no meio de umas fazendas, no ambiente rural e tem também batalhas contra alguns robôs bem grandões ali. O jogo parece bem interessante, ele recebeu esse novo trailer, que eu estou mostrando aí alguns pedaços aí para você conferir. E ele, como eu falei, chega direto no Game Pass. E aí, curtiu esse game? Está afim de jogar? Vai jogar ou não? E agora vamos para ele, a Valled, um jogo de RPG de ação em primeira ou terceira pessoa. Vai poder mudar, tá? Eles já confirmaram isso, desenvolvido pela Obsidian, que é um estúdio do Xbox. Ele está com o seu lançamento confirmado com dia, mês e ano, 18 de fevereiro de 2025. E ele chega direto no catálogo do Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass para Xbox Series X, S, PC e também vai estar disponível na nuvem. Eu já estou esperando a Valled faz muito tempo. Ele seria lançado nesse final de 2024, mas foi adiado para melhorar ainda mais e polir o jogo para ele chegar perfeito para todos jogarem. A Valled está me trazendo muita vontade de jogar. E você? Está afim de jogar a Valled? Curtiu o que viu dele ou não? Também já foi confirmado que Sniper Elite Resistance também chega direto no catálogo do Xbox Game Pass. Vai estar no Game Pass Ultimate e PC Game Pass no dia do lançamento. Tanto para Xbox Series X, S, Xbox One também, PC e nuvem. Esse é um jogo de ação, com tiro em terceira pessoa, publicado também pela Rebellion. Está com o lançamento confirmado para 2025, deve acontecer no primeiro trimestre, mas ainda não temos uma data específica. Um jogo que coloca o jogador ali que já está acostumado com os jogos da franquia Sniper Elite. E uma pegada mais de comunidade, jogando junto com a galera, parece interessante. E aí? Curtiu ou não? E para os grandes amantes aí, ou até aficionados por RPGs de turno, JRPGs de turno, temos aí Claire Obscure Expedition 33. Um RPG de turno em terceira pessoa, com elementos de ação durante o turno. Porque você vai ter que interagir ali durante a movimentação, durante os golpes e as defesas, para conseguir se dar bem durante as batalhas que parecem incríveis. O jogo é publicado pela Kepler Interactive e está com o lançamento confirmado direto para o Xbox Game Pass em 2025, chegando para o Xbox Series X, S, PC e também na nuvem. Eu quero muito jogar Expedition 33. Uma pegada muito macabra ali, porque tem tipo uma pintora naquele mundo fictício, que ela pinta um número e todo mundo que tem aquela idade vai morrendo. Tipo, ela já pintou ali de 50, 49, 48, 34, 34, até ali todo mundo já morreu. Então só existe nesse mundo pessoas até 33 anos e ela acabou de pintar o número 33. E essa galera da Expedição 33, todos com essa idade, tem que tentar destruir, acabar com isso aí, para ninguém mais ter que morrer. Olha que loucura, já estou muito ansioso para esse jogo. E você, curtiu a pegada dele ou não? E o novo Doom, Doom The Dark Ages, também está confirmado pela Bethesda e ID Software, para chegar em 2025. E ele chega, claro, é um jogo da Bethesda, que é do Xbox, que é da Microsoft, chega direto no catálogo do Xbox Game Pass Ultimate. E PC Game Pass no dia do lançamento, um jogo de ação com um tiro frenético em primeira pessoa, agora ambientado em uma era mais medieval, com uso de escudo, com uso de espada, com uso de armas muito loucas, uma arma que tritura caveiras, com uso de dragão. Tipo, o cara vai montar num dragão agora. Ele vai sair para Xbox Series X, S, PC e também vai estar disponível na nuvem para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate. E aí, curte Doom, curte a franquia. Está doido para jogar esse aqui? Ou para você não faz muita diferença? Agora vamos falar de Eternal Strands, um jogo de RPG de ação em terceira pessoa. Na verdade, é um jogo de ação e aventura com elementos de RPG em terceira pessoa. Ele tem ali elementos também de Shadow of the Colossus, porque o boneco ali, o nosso personagem, vai poder subir nas costas de gigantes, vai poder usar elementos mágicos, isso, mágicas, magias baseadas em elementos. Até me embabaquei aqui, porque você pode usar água, fogo, gelo, de repente ar também. Tipo, você pode usar o gelo para congelar as asas de um dragão que está voando, para fazer ele cair e vencer ele em batalha no solo. Olha que loucura, o jogo parece muito bom. Ele vai ficar disponível direto no dia do lançamento no Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, provavelmente também na nuvem para Xbox Series X, S e PC. O lançamento dele está confirmado para o ano de 2025, mas ainda não tem uma data específica. Esse próximo aqui, eu não sei você, mas para mim, ele é um dos jogos mais aguardados de 2025, e já está confirmado que ele chega no primeiro dia direto no lançamento no catálogo do Xbox Game Pass. Eu estou falando dele, Wuxiang Fallen Fetters. Esse jogo é um RPG de ação no estilo Souls-like, em terceira pessoa, publicado pela 505 Games de um estúdio chinês, que é ambientado numa mitologia chinesa. Você é meio que uma pirata que acorda sem memória, e tem um poder ali, tipo uma maldição da pena, que também os inimigos têm, e você usa isso para combater os inimigos, e o combate desse jogo está literalmente insano. Eu amo experiências estilo Souls-like, eu terminei todos os Dark Souls, Elder Ring, e muitos outros, e você? Você gosta de jogos Souls-like? Ou você acha muito difícil? O lançamento desse game está confirmado para 2025, não tem ainda um dia e mês específico, mas chega direto no Game Pass, tanto para Xbox Series X e S, PC, e também na nuvem. E eu quero muito jogar Wuxiang Fallen Fetters, e você? E depois de muito esperarmos, já temos pelo menos o ano de lançamento de Fable. O novo Fable, sendo desenvolvido pela Playground Games, que é um RPG de ação em terceira pessoa, será lançado em 2025, e isso foi confirmado pela própria Microsoft. É um game que tem seu lançamento para Xbox Series X, S, PC, e claro, ficará disponível na nuvem, para todos os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate, e PC Game Pass, no PC apenas, no PC Game Pass não dá direito à nuvem, mas na nuvem, quem assina o Game Pass pode jogar em qualquer lugar, onde o serviço estiver disponível, que é muito lugar, né? E aí, você ficou interessado em Fable, depois que viu esses novos trailers do jogo, a mulher ali, aquela guria ali, que muita gente falou que ela é meio feinha, eu achei que está de boa, é uma personagem, de repente a gente vai poder até personalizar o nosso personagem, ainda não sabemos disso, mas o trailer está muito lindo, a Playground Games é conhecida pelos jogos da franquia Forza Horizon, e faz um trabalho impecável, e espera-se que Fable também seja um jogo incrível, um jogo impecável. Muitos até achavam que esse próximo jogo aqui, havia sido cancelado, mas está confirmado, os próprios desenvolvedores, confirmaram que Replaced, esse jogo pixel art de ação, com plataforma e aventura, muito bem feito, muito dinâmico, desenvolvido pelo estúdio CodeSync, que confirmou o lançamento para 2025, esse jogo vai chegar no dia do lançamento, no catálogo do Xbox Game Pass, tanto para Xbox Series X, S, PC e Nuvem, em 2025, que é quando ele será lançado. Eu vi esse jogo pela primeira vez, em um evento há muitos anos, em um evento do Xbox, e já fiquei muito ansioso, para colocar as mãos nele. E você, o que você achou dessa pegada pixel art, com movimentação mais realista, em um jogo bem assim, estilo mais cyberpunk, parece, né? Parece bem bacana. O que você achou? Agora nós temos aqui, o game Lost in Random, The Eternal Die, que é a sequência do Lost in Random, que é um jogo de aventura, roguelike, da Thunderfool Games. Ele está confirmado, para chegar em 2025, e confirmado também, para chegar no dia do lançamento, no Xbox Game Pass Ultimate, e PC Game Pass, ficando disponível, para Xbox Series X, S, PC, e na nuvem, para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate. A pegada do jogo, parece bem legal, mas eu acho que afasta um pouco, as pessoas, que não curtem, o gênero, roguelite, que é aquele gênero, que a gente morre no jogo, e volta para o início, com algumas vantagens, que a gente conseguiu, naquela corrida, naquela run. E aí, você gosta de jogos assim, ou joga jogos roguelite, curte, ou prefere não jogar? E esse próximo aqui, despertou a curiosidade, de muita gente, quando foi mostrado, esse ano, ou final do ano passado, não lembro direito, pela primeira vez, em um evento, do Xbox. É um jogo de ação, e aventura em terceira pessoa, chamado, South of Midnight. O jogo, parece incrível, envolve ali, um esquema de magia, lembra muito, até, Kena, que é um jogo, que saiu para o Playstation, exclusivamente, agora está para o Xbox, quando a gente tem que usar, os nossos poderes, para purificar o ambiente, e trazer de volta, a natureza do local. A Compulsion Games, parece estar fazendo, um trabalho fenomenal, com esse game. As cenas do jogo, tem um aspecto de, stop motion, não parece rodar, em 30 ou 60 FPS, parece rodar, em quadro a quadro, fica bem bacana, ficou bem legal, esse lance das cenas, eu achei bem legal, muitas pessoas, estranharam, mas vamos ver, o jogo parece incrível, ele chega em 2025, vem direto, para o Xbox Game Pass, Ultimate, e PC Game Pass, é um jogo da Compulsion, que é um estúdio, da Microsoft, e do Xbox, e ele chega para Xbox Series X, S, PC, e também da nuvem, para assinantes do Xbox Game Pass, E aí, está hypado, assim como eu, para jogar o South of Midnight, ou não? E é claro, que não são apenas, esses jogos, confirmados, para o Game Pass, em 2025, e temos mais coisas, que irá ser revelada, né? Mais em cima da hora. Mas o que você achou? Quais ou qual foi o seu jogo preferido, nesse vídeo que eu trouxe aqui, para você? Comenta aqui embaixo, muito obrigado pela sua presença, nesse vídeo aqui, até o final, valeu demais, deixa o like, não esquece, se inscreve por aqui, já adiciona o Xbox, falou, e tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho